De que vai enfocar só todas desse decreto dele. Já vai tentar e a matemática, o tipo de liberação, de que vai vestir uma variedade especial a sua vida. Nosses caras caídas, vocês têm de ligar com o link da vida, a minha espécie de uso, e toda coisa, o que a gente vaiompicar, o que a gente vai fazer. A gente vai gostar de fazer. Só que o tempo é bom. Amém. E que foi o que foi que falou, o que foi o que foi? Será que é o que? O que é que não sei? O que é que? É simbora da noite e, faz aí que eu tenho que dizer que eu vou, eu não estou a dizer assim. E eu não estou a ver se eu estou a ver, eu estou a ver se eu estou a ver, eu não estou a ver se eu estou a ver. Tenho depois, você tem que colocar minha planta em dia. De quintal eu à boas means-me. O que é que eu acho? O que é que eu a chegada? Eu béto, eu sou até porque mãe, eu espero que você fique aí. Eu naughtie apenas e apostate em什么, eu estou a ver se eu estávamos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL